Olá pessoas, seja bem-vindos a mais aqui do canal, aqui eu vos falo Molusquete E no último episódio, a gente viu o que a gente viu Olha que bonitinho o Hugo, mano Nós vimos a desgraça acontecer Olha-me, por favor Eu te conheço Amicia, nós não podemos ficar aqui Ele não vai falar comigo Nós precisamos de sair Hugo, me responde Amicia, nós precisamos de sair Para onde? Para a harbour Nós estamos deixando este lugar Eu quero restar Você pode restar quando você está seguro Nós nunca vamos, Lucas Nunca Caraca, mano, que forte, tá ligado Não pense Só seguire-me Eu vou ser o seu caminho Para os dois de vocês Eu vou te levar Se eu quiser Mas eu estou levando você Cara, o Hugo está no êxtase Meio perigoso, tá ligado A gente não sabe o que está acontecendo com ele Cara O episódio começou tenso, tá Daquele Jeito tenso Quem é a plague? É o homem? A espécie Nós temos que solucioná-lo Faz Faz Isso Vai ser difícil . 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 Parece que meu irmão tá perdendo os sentimentos, tá ligado? Olha que era do... Ele tá total sem reação. Hugo, vamos lá. Tadinho, mano. Eu tô muito preocupado com o que tá rolando agora. Olha, tem um baú aqui, né? Não, não vai dar de abrir. Hugo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Qualquer coisa vai ajudar. Você vai precisar. Gente, eu tô ficando nervoso. Aqui. Tá. Ok. Tá. Eu consigo ver o que a gente consegue ver. Vamos lá, gente. Como que sair disso aqui, mano? Cara, eu tô preocupado, real, pelo estado do Hugo, mano. Se esse moleque morrer nesse jogo, pode ser certeza. Eu vou ficar extremamente triste. É pra cá que eu tenho que puxar, né? Senão vai trancar o meu caminho. Tadinha da míssia, mano. Tá toda zoada, velho. Que isso? Eu não posso. Por favor. Por favor. Como eu vou fazer isso? Ai, cara. Por favor. Eu não posso. Me ajuda. Senhor. Próximo. 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 Próximo e vai. Próximo. Cara, que momento, hein? Que momento. Isso dá da gente perceber muito o sofrimento da míssia, né, cara? Cara, tadinho. O sofrimento que esses dois estão passando... Vamos lá, gente. Vamos lá. Não. Nem ferrando, cara. Eita. O que foi? Amicia, vamos puxar e ver o que está atrás. Meu Deus. Meu Deus. Caramba. Vai matar o sol. A nébola. Meu Deus. Meu Deus. Eu deveria ter salvado ela. Mas... Nós ainda podemos terminar isso. Você ouve, Hugo? Nós podemos encontrar esse cão de cão e matá-lo. Não, suficiente. Amicia, precisamos de deixar essa roca e o levá-lo daqui. Ele está derrubando. Eu me conheço o seu foco. Você precisa se apressar. Falta com ele. O que é que ele está derrubando? Ele te conhece. Tudo bem? Tudo bem? Nossa, mano. Que cenas, hein? Cruzem o ninho de ratos. Cuidado! Não! Quem é isso? Isso é o que eu estava falando. Deixem-se de esses fumes. Não, não, não. Estão cuidadosos. Tem mais. Eu vejo... Caramba, mano. Meu Deus, cara. Ela sabe que estamos aqui. Minha nossa, mano. Cara, isso é bizarro, né, mano? Minha nossa, cara. Tô tendo... Tô tendo... Tô tendo todo cuidado. Meu Deus do céu! Sim. Estou aqui. Ei! Estou esperando. Vamos, Lucas. Agora. Sim. Venha, Hugo. Não! Estou ficando. Não há nada aqui para você. Isso é casa. Isso é... Stop! Você vem comigo, se você quiser ou não. Você me ouve? Ele vem comigo! Você fez ele tão nervoso. Eles estão vindo! coming. Como Lucas viu? Então vindo paração e porchou para a Ná. O porco está devolvendo está vovendo estar na rua. ar valendo. follow filhoada. Não, não, não. Não, não. Não se которая quer dizem. Não se você vai do lado. Fala. Se enterrar. Não, não, não. Meu Deus, cara! Oh, isso é tão ruim! O Sunlight é um barco! Você vai fazer o que você pode! Você! Nós estamos saindo daqui! Você não vai levar ele! Você está aqui? Está terminado! Vire! 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 Hugo? Hugo? Você está bem, né? Assim esperamos! Tem ainda luz! Sim! Isso é tudo o sangue! Isso é você! Nós ainda não fizemos, devemos ir! Sim, estou pronta! Nós ainda temos que ir para a ilha! A ilha, o clima da ilha, tudo mudou aqui! Alguns episódios atrás a gente vinha aqui, tipo uma paz, tá ligado? Agora olha isso, mano! A terra se foi! Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Não! Não! O Count and Countess fez! Vamos! 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 Boa noite! Vamos! 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 Eu sou! Vamos! Meu Deus! Ele está tirando as coisas do caminho Ele tirou os bichos, né? Hum, olha só, tem mato à frente Provavelmente haverão inimigos, hein? Era só o que faltava, né? Rato pra cacete inimigos Profanadora De qualquer forma, eles são depois de nós Veja! Vem até um apelido, né? A profanadora Evolve-lhes! Não deixaram eles escaparam! Apelado! Fiz foi por lá! Não deixaram eles escaparam! Seu Deus! Mas eles foram desfazados! Com mim, eles foram desfazados! Vem comigo, eles estão desfazados aqui! X catapark! Nós matamos eles! Vemos o diabo! Sabe o diabo! Desfazados aqui, comigo! Vá comigo! Estamos com mim agora! Vá comigo! Há uns intruders aqui! Eu vou fazer isso! Mufa! Descubra! 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 Nós vamos pegar eles! Vamos pegar eles! Descubra! Em seguida! Onde eles foram? Meu Deus cara, conseguimos sair na correria até que deu boa, né? Vem para lá! Encontre eles! Ah, estourou o bagulho dos ratos. Mano, nossa, velho. Tava indo tão bem, tá ligado? Meu Deus, o cara tá bem ali, né? Pô, já ia matar o amigo dele. Uh. Uh, eu vou tentar. Tava lisa? Tava luta lá, eu acho que é a entrada da cidade. O que é a esquerda dela? Isso, talvez. Tá. Hum, isso aqui vai ser uma dor de cabeça, hein? Porque, em teoria, a gente tem que largar esse rolê aqui. Meu Deus. Calma, 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 calma. O cara foi lá verificar o que tá rolando. Aquele bundão lá. Tá. Só passar por esse atalho. Aí, boa, passamos, passamos, mano. Vamos, gente. A mácula tomou conta de muita coisa, cês já viram? Cara, é surreal. Tchau. 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 Isso vai ser um boi, hein? Elfra! Ele está caindo! Cuidado! Não se descanse e assista! Coloca o chão! Esse é o único caminho deles, e o tempo deles é tão seguro como o nosso. Continuando. Coloca o filho de Davila! Sim, senhor! Pegar os caminhos alternativos. Evitar treta, sem sanguinolência. Eu também. Ok. Passamos, passamos, porra! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Meu Deus, tem um besteiro bem aqui na minha frente, né? Vazats, mano! Vazats! Vamos lá! Vamos lá! Isso é propriedade para eles. Ele não está voltando. Você não está vendo nada não irmão. Fica abaixadinho, fica abaixadinho. Fica abaixo. Fica abaixo. Acho que ele não vem até aqui. Não, eles não vão nos achar. Caraca mano, olha a jogada de mestre que eu fiz. Acho que agora é só esperar. Será que eu consigo jogar alguma coisa? Ok. Vamos lá. Os cães de intrudas são rápidos. esse cara vem seco né esse cara é bom de vista pelo amor de deus mano meu deus fodeu não tem nem como eu fazer que ódio cara se fosse um jogo um pouquinho mais realista ela iria se arrastar ali para baixo vendo que aqui não vai ter escolha vou ter que matar esse cara de uma forma absurda isso se eu ter que matar né eu nunca imaginei que os ratos terá um poder que elas ficam aqui não 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 e aí o Puta que o pariu, né, mano? Tá Nada demais, né, isso aí Não tem nada, de novo Não consegui passar Vamos Agora é só ficar sereninho aqui, né Ele não vai entrar na Bush Não entrou, né, ele é um grande de um vacilão Que ódio me dá desses guerreiros gigantes, mano Como a gente deve estar enterrando a esposa Vai, vai educar sim Tom? Tá, já sei pra onde eu tenho que ir Ou o que fazer, tá ligado? Mano, vai, é um negócio pegado, né, velho Hugo, por favor, permanece conosco Eu estou aqui Então, só permanece, eu te pedo Tudo bem Tem mais outro cara, né Cara, que inferno, sério Missão difícil Pô, o timing agora pra mim Aqui tá bem ruim, né Tá Agora é só esperar Quando o grandão virar as costas A gente já sabe Meu Deus Só a bolinha de ferro, né Vamos, 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 vamos Foi, foi Passamos, porra Não, aquilo não foi nada, irmão Caraca, boa, gente Conseguimos passar Meu Deus, mano O que que essa ilha virou? Calma 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 O Hugo tá definitivamente Poucas, né, mano Tá, perai, perai Onde é que eu tenho que ir, jogo? Talvez pulando aqui Espero que a gente encontre, né? Um caminho, alguma coisa Se a gente consiga, pelo menos, salvar o Arnold Eu nunca tenho os materiais pra craftar, tá ligado? Tá Vambora Beleza Mano, a cidade Eu simplesmente destruí a cidade Eu simplesmente destruí a cidade Mas o Lucas precisa ver que ele é uma boa pessoa Tá Ok Ah, isso aqui só me dá peça de crafting Ah, não Não tem nada, mas você tem que acabar com isso. Calma! Nós estamos levando você daqui! É ela, a divina! Ela tem a chance de ir embora! Não! Fique comigo! Confira, Hugo. Isso não é só para nós. Esse filho adorou para o mundo. É o nosso futuro! Não! Você faz isso aqui! Be quiet! Ignora-se, Hugo. Estamos aqui com você. Estamos indo para casa. Para mim? Vem para casa! Muita gente vindo! Há quatro deles vindo! Eu tenho um pouco a destruir. Eu vou te ajudar. Sim! Não! Ele está com você! Ele está com você! Ele está com você! Eu não sou. Então vai agora! Vamos lá! Está com você! Meu Deus, mano! Ela é braba, né! Muito bom! A missa é sangue bom! braba demais porra tá caraca mano o que você acha que eu estou fazendo? eu pergunto 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 meu deus mano é muita tá estamos aguentando a porrada não porra eu pergunto eu vou te matar eu pergunto eles não te ajudam Hugo meu deus mano eu pergunto eu pergunto e um e Meu Deus! Conseguimos! Meu Deus! Conseguimos! Hugo, não! Estamos aqui para salvar você! Pelo amor de Deus! Nós fizemos, Hugo! Sim! Reed, calma agora! Isso é o Freon, certo? Sim, por favor! O escudo da muralha! Sofía! Sofía! Você levou seu lindo tempo! Venha lá! Vá em algum lugar. Espere! E sua mãe? Ela vai voltar. Nós precisamos ir. Agora. Entendi. Eu vou pegar isso daqui. Você, venha! Ela nunca voltou. Eu sei. Eu queria lhe dizer muitas coisas. Eu também. Mas ela já sabia tudo. Já sabia. Eu sei. Você é a grande dão. Ela te amou como você é. Como ela te fez. Eu sei. Eu sei. Eu sei. que te amou como eu ficar do vento. Eu sei. Poxa gente Poxa eu Ah mano É muito bonitinho, tá ligado Ai cara É isso né gente Ficamos com mais um episódio E agora a gente vai seguir Capítulo 14 mano E cara Que jogo, que jogo Esse episódio foi Altas Emoções de Início ao Fim Uma tensão absurda, eu achei que tinha perdido o Hugo Mas felizmente não perdemos eles Espero que vocês tenham gostado de mais Episódio de Plague, comenta o que você achou Um abraço do Mosquete Até mais, valeu e falou Vou aproveitar aqui Vou pausar